Se ainda me ama Eu não sei se tava me ouvindo Meu amor, diz-me uma coisa agora Eu não sei se tava me ouvindo Descansou o mundo Se me tiro da cada vez mais pra tudo em mim Família não quer saber porque eu já vou morrer Eu não sei se tava me ouvindo Se me tiro da cada vez mais pra tudo em mim Família não quer saber porque eu já vou morrer Eu não sei se tá me ouvindo 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 Presidente é feminino, eu quero mais aqui Tenho vivido a minha vida escondida, o povo me lançou Tenho vivido a minha vida escondida, porque a minha preocupação anda a baixar Tenho passado meus dias em Goiás, por você não tá aqui A tua vida é longe de mim, me der, me der, me der Perdão, sentem, pensam Minha vida anda complicada, desde que o outro passo foi Minha mãe dinamina, desde que o outro passo é o mesmo Tenho vivido a minha vida escondida, meu amor vem se voltar Todo mundo pra me perguntar, é, a morte do amor está adulta Eu aqui tô triste e consolada, por imensidade tu serás minha Ontem tá grande e nunca vão te amar E papi tá chorando, meu amor, chamando a urgência pra chorar, meu amor Vai chorar a dor pra não te levar, de namorar Coração aqui já não tá na volta É um!!!! Viver a dor pra não te levar, de namorar E Mang! Dei pra que tem a dor, meu amor não Antes do tempo não é tempo Depois do tempo não é tempo Isso também eu sei Mas eu tenho o livro, eu sempre eu tenho Profundar um bom ser No meu coração não te bate a boimina Eu sempre chego na hora certa Eu também acredito em São Paulo Mas amor, eu adoro que ela me matou Bem me antecipo, meu amor Agora fico tão tão lindo Adoro ver meu teatro Eu vou te amar, avanço Pensei, meu amor Pensei, meu amor Eu vou te amar, avanço Não canta, não canta, não canta Canta, canta, canta Canta, canta Pula Sua boca nunca vai ser Você é meu amor, a café Tu és meu amor, a café Você é meu amor, a tiramina Me amo muito, tiramina Você é meu amor, a tiramina Você é meu amor, a tiramina Tu és meu amor, a tiramina Você é meu amor, a tiramina Você é meu amor, a tiramina Canta, canta Obrigado, obrigado É meu amor, ok Ok, sei yo Sei eu, sei A portaria Ok, eu amo Eu amo Em mi na Canta, canta Canta, canta Canta, canta Que bei É de Canta 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 É aqui onde eu guardei benção Fortaleza muito segura e transponida Até Guilhom o Conquistador não ia atravessar Porque ele estava morrendo Guilhom o Conquistador Até Guilhom o Conquistador Guilhom o Conquistador Fortaleza em Fortaleza em Fortaleza em Fortaleza em Fortaleza em Até que meu louco conquistador não ia atravessar o que seu amor inventou. Fortificação do reino do meu coração, ele não ia amar. Capacidade do meu coração, teu anjo, preencheu e me vi. E espaço insuficiente para mais ninguém, vai me pedir que eu te troque e ir para outro entrar. E espaço insuficiente para mais ninguém, vai me pedir que eu te troque e ir para outro entrar. Mas o meio de te trocar no meu coração, ele me sofreu, meu amor, meu amor. Tu exonir, tua sol, o teu oxigênio, que faltava no teu satome de hidrogênio. Para fazer agora, por saber a vida, é exalto esta vida. Amor interno para a vida, você me intenta a mente inteira. Nós entendemos com, desde o amor da minha vida, até o poder da tonia, na ilha do sol. Não faz cair toda a graça do amor e ver, desde a autora sempre ver, mas para os melhores, para os piores. O mesmo que a amor durou, os filhos também cresceram. Mas o teu amor é viva, sempre em seres novos. Não chores, não, não tenha medo. A sua reba abanela. Por me acompanhou, mamãe, amém. O nosso coração é um único, que eu te venho. Meu nome tem um ministro, o general está mesmo aqui. Meu nome tem um ministro, o general está mesmo aqui. Eu estava aqui a dizer, minha família, venha me buscar. E depois da sua estadia, nós subimos, eu e a minha mulher, esposa, desacompanhada. E por lá da viagem, o barco afundou. Portanto, me pedem para salvar apenas uma pessoa. Ou um membro da minha família, o capitão roubado, ou um membro da minha família. Segundo você, quem deve salvar? Não, 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 não. No meu coração sou você. Quem deve morrer? Entre todos, meu amigo. Ah, No meu coração sou você. Que droga, 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 que droga. E agora de tudo, meu amigo. Minha razão de vida é trecho Que você dorme na mim E já conseguiu ser doada E você não vai na cara Nunca me sentou feliz E você não tem vida 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 E você não tem vida